E aí moçada, o seu Giovanni é aqui para mais uma videoaula, então sintoniza comigo lá o assunto hoje sistema cardiovascular, é o tema que norteia em nossa aula, mas um tema mais específico a gente vai falar hoje sobre fisiologia comparada, então a gente vai falar sobre os grupos animais e o tipo de sistema cardiovascular que cada grupo possui, então vem comigo, bora lá então, essa é a primeira aula desse capítulo sistema cardiovascular em relação ao seu livro número 2, então você que tem nosso material livro 2, volume 2, semana 1, só para você se organizar aí, bora lá então falar um pouquinho sobre fisiologia comparada galera, quando a gente fala de fisiologia comparada, como assim professor fisiologia comparada? com relação ao sistema circulatório de animais como poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos anelídeos, moluscos, artrópados, equinodermos e cordados, certo? Então a gente começa lá pelo filo dos poríferos no caso dos poríferos gente, a gente está falando aqui das esponjas e as esponjas, eles são animais filtradores eles não têm basicamente um sistema circulatório, então a gente coloca aqui, depende da água que fazem circular pelo corpo para execução de todas as suas funções, então não tem o sangue professor, mas como que acontece o transporte de substâncias? É a própria água que circula pelo corpo do animal dá uma olhada, né? Nessa imagem aqui, você vê o que? A água entra por poros e aqui na verdade ele está aplicando uma substância colorida para que a gente possa acompanhar o fluxo dessa água veja que a água então ela entra pelos poros e conforme essa substância colorida mostra ela sai por essa estrutura ali que nós chamamos de ósculo, certo? E aí galera, você vai dizer, porífero tem coração? Veja, porífero não tem coração mas ele tem uma célula chamada de coanócito que é uma célula flagelada que ela fica movimentando e esse movimento do flagelo auxilia para que a água tenha um fluxo, então a água entra por poros e sai aqui pelo ósculo. Então, professor, porífero tem sistema cardiovascular? Não tem coração, não tem sangue aqui é a própria água que circula pelo corpo do animal levando nutrientes, certo? A gente até pode comparar como se fosse uma estrutura muito primitiva que bombeia a água não bombeia sangue porque não tem sangue, mas bombeia a água que é o coanócito Show de bola? Esse foi então o primeiro filo, o filo dos poríferos Segundo filo animal é o filo dos quinidários e no caso dos quinidários, gente, olha só, quinidários não há ainda a formação típica de órgãos então não tem um órgão específico aqui Ah, professor, então não tem coração. Uma água viva não vai ter um coração uma água viva não vai ter um sangue circulando, certo? Veja, o nome já diz, né? Água viva, ou seja, em torno de 97% do corpo do animal é formado por água, certo? A difusão aparece como forma de trocar alimentos então aqui acontece basicamente tudo por difusão gases respiratórios e excretas entre as células com o meio, com o ambiente então, quinidário ainda não tem um sistema cardiovascular com sangue, certo? A própria água se encarrega de formar ali uma boa parte do corpo do animal mas basicamente tudo aqui acontece por difusão Show? Próximo grupo, vamos falar de vermes achatados agora vermes achatados, a gente está falando aqui de plateumintos e o grande representante aqui são as planárias veja galera, como o corpo é achatado isso facilita que as coisas aqui também aconteçam por difusão então a difusão aparece como forma de trocar alimentos e gases respiratórios também o corpo do animal é achatado isso facilita o processo de difusão coloquei aqui, a possibilidade do desenvolvimento de órgãos e sistemas não leva ainda à organização de um aparelho circulatório então, até agora, porífero, quinidários e plateumintos ainda não tem um sistema circulatório aí com sangue, com relação a um coração ainda beleza? aqui vai acontecer também por difusão ele tem aqui um epitélio tegumentar tegumento quer dizer pele onde facilita ali a troca, por exemplo, de gases troca de substâncias Show? mais um, aqui a imagem de uma planária veja só, um plateuminto, uma planária próximo filo, nós temos aqui os nemateumintos os nemateumintos são vermes cilíndricos e os nemateumintos, olha só não apresentam ainda um sistema circulatório o que eles apresentam, professor? eles apresentam um sistema que ainda vai ser por difusão então, poríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos aqui, professor, o que é isso aí? isso aqui são lombrigas, né? lombrigas que provavelmente foram extraídas aí de algum paciente e essas lombrigas, elas são aí então nemateumintos processo aqui também por difusão próximo filo, né? com relação agora ao filo dos moluscos moluscos tem um sistema circulatório? tem só que é um sistema circulatório aberto o que é um sistema circulatório aberto, professor? no sistema circulatório aberto o sangue, ele extravasa ele extravasa pra fora de vasos eventualmente pra fora de vasos e isso faz com que a pressão sanguínea ela seja baixa por isso que quando a gente pensa no molusco vamos pensar aqui na lesma num caramujo num caracol são animais que tem um movimento muito lento isso justifica por quê? porque o sangue circula sob baixa pressão se o sangue circula sob baixa pressão consequentemente o transporte do oxigênio aqui de pigmentos aqui vai ser o que, gente? vai ser lento também certo? então, molusco, sistema circulatório aberto tem aqui um sistema lacunar que a gente pode falar assim mas aí você vai dizer peraí, professor mas polvo e lula são moluscos e são moluscos ágeis no caso de polvo e lula, gente polvo e lula são cefalópodes e polvo e lula a circulação é fechada certo? então temos uma exceção molusco de modo geral é aberto mas lá nos cefalópodes polvos e lulas a circulação é fechada esse sangue aqui no caso dos moluscos ele tem lá um pigmento que a gente chama aqui de emocianina se você for pensar o pigmento relacionado ao nosso sangue está relacionado lá à hemoglobina que tem ferro por isso a coloração vermelha do nosso sangue no caso de moluscos o que vai acontecer aqui é que ao invés de ter ferro no caso aqui compondo a emocianina tem o cobre e aí faz com que o sangue desses animais tenha uma coloração mais azulada certo? então emocianina é um pigmento associado a um pigmento respiratório que está relacionado ao transporte de gases só que ao invés de ter o ferro tem o cobre e isso faz com que o sangue tenha uma coloração diferente em relação ao nosso sangue por exemplo legal? anelídeos opa o negócio começa a ficar interessante aqui porque a partir dos anelídeos a gente já tem um sistema circulatório fechado bem desenvolvido inclusive já tem a hemoglobina certo? já tem a hemoglobina então sistema circulatório fechado com pigmento respiratório ali a hemoglobina com o pigmento respiratório então primeiro filo animal sistema circulatório fechado já com hemoglobina com o pigmento beleza? artrópodes então quando a gente fala de artrópodes nós temos os insetos os aracnídeos e os crustáceos principalmente e esses animais eles tem uma circulação aberta você sabe que na circulação aberta o sangue circula sob baixa pressão isso interfere na mobilidade do animal se ele tiver uma dependência de transporte de gases pelo sangue não é o que acontece aqui nos artrópodes gente se você pensar nos artrópodes eles são ágeis pensa em uma mosca sistema circulatório aberto mas a mosca é ágil a abelha é ágil como que isso é possível? é possível gente porque o sistema respiratório ele é independente do sistema circulatório certo? por conta disso os pigmentos respiratórios não serão transportados ali pelo sangue certo? o oxigênio já vai direto para os tecidos então aqui é um sangue incolor sem pigmento respiratório já que o sangue não transporta gases transporta apenas nutrientes e remove toxinas isso em relação então aos artrópodes o que é um hemolinfa? hemolinfa é esse sangue aí incolor sangue sem pigmento certo? para fechar os invertebrados nós temos aí os equinodermos então como exemplo aqui para vocês as estrelas do mar no caso das estrelas do mar veja uma estrela do mar eles tem um sistema chamado de sistema ambulacrário que está relacionado a transporte de nutrientes transporte de substâncias mas tudo dependendo da água então aqui o sistema circulatório é ausente não há sangue não há coração aqui tem inexistência de pigmento respiratório nossa professor como que acontece o transporte de substâncias? através desse sistema ambulacrário em que a água circula aqui pelo corpo do animal legal? gente esse é um conteúdo que eu chamo de fisiologia comparada só para você entender como que outros animais atuam em relação ao sistema circulatório agora vamos dar uma olhada em questão dos vertebrados então você tem lá peixes anfíbios répteis aves e mamíferos então começando aqui pelos peixes professor como que é o coração de um peixe? o peixe ele tem lá duas cavidades duas câmaras um átrio e um ventrículo vamos combinar assim galera sempre que o coração sempre que o vaso estiver na cor azul significa que esse sangue que está aqui no coração veja que está na cor azul aqui esse sangue que está aqui no coração ele é um sangue que é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio e o sangue que a gente representa na cor vermelha é um sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico legal? então combinado assim veja que no coração dos peixes só circula um tipo de sangue só o sangue aqui o que? a gente chama isso aqui de sangue venoso um sangue que está associado aqui a cor azul é um sangue rico em gás carbônico então só circula um tipo de sangue no coração se só circula um tipo de sangue só sangue venoso no coração então a circulação ela é simples porque só tem um tipo de sangue no coração veja que não tem como se só tem um tipo de sangue não tem mistura de sangue no coração então a gente diz que essa circulação ela é completa simples porque só tem um tipo de sangue completa porque não tem mistura de sangue beleza? próximo grupo aí o dos anfíbios nossa o dos anfíbios já tem aqui três câmaras isso vai ter dois átrios e um ventrículo então temos dois átrios um ventrículo só que olha um detalhe como só tem um ventrículo acontece mistura de sangue aqui nessa câmara então você tem aqui dois átrios um ventrículo a circulação ela já é dupla por que professor? porque tem dois tipos de sangue no coração por isso é dupla e é incompleta por que é incompleta? é incompleta porque mistura sangue então quando a gente diz que a circulação é dupla porque tem dois tipos de sangue no coração certo? e aí ela é incompleta porque tem mistura de sangue no coração então anfíbios a circulação é dupla e incompleta certo? mistura de sangue no ventrículo aí pegamos os répteis de modo geral os répteis temos aqui veja um sépto esse sépto ele já está quase dividindo aqui em dois ventrículos mas ainda não divide por completo então você vai pensar tem mistura de sangue? tem um pouquinho de mistura de sangue já tenho quantas cavidades? dois átrios e um ventrículo ainda só que parcialmente dividido então temos dois átrios átrio direito átrio esquerdo e um ventrículo parcialmente dividido como tem dois tipos de sangue no coração a circulação é dupla como mistura ainda mistura um pouco de sangue aqui no coração a gente diz que essa circulação ela é incompleta agora para anota aí por gentileza estou falando de répteis e os crocodilianos também são répteis só que os crocodilianos já tem um coração com quatro cavidades com quatro câmaras bem definidas e aí como que fica o coração de um crocodiliano? eu tenho aqui ventrículo direito ventrículo esquerdo átrio direito átrio esquerdo veja não tem mais mistura de sangue eu já tenho aqui quatro cavidades bem definidas só um detalhe que tem mistura de sangue fora do coração numa região chamada forame de panisa mistura de sangue fora do coração é ruim para ele professor? pior que não essa mistura de sangue fora do coração até auxilia galera para que ele tenha uma situação ali que ele possa ficar um tempo maior em mergulho certo? um tempo maior em apneia então o forame de panisa ele acaba auxiliando para que esse crocodiliano consiga ficar mais tempo embaixo da água certo? porque ele pega aqui um sangue que é pobre em oxigênio e mistura com um sangue que é rico em oxigênio então repetindo crocodiliano tem mistura de sangue fora do coração numa região chamada de forame de panisa beleza? vamos adiante com relação às aves galera as aves já tem quatro cavidades quatro câmaras então tem dois átrios e tem dois ventrículos né? esses tempos um colega meu disse que estava fazendo um churrasco na casa dele e surgiu uma curiosidade ele falou cara eu vou assar aqui coração de galinha né? aqui a gente está falando de aves galinha é uma ave e ele falou assim me ligou falou Giovanni estou aqui assando coração de galinha cara mas é uma curiosidade que surgiu quantos corações tem uma galinha? eu falei é um? ele falou caraca então eu estou assando aqui quantas galinhas quantos corações? eu falei então cada coração é uma galinha que foi sacrificada infelizmente então temos aqui um coração com quatro câmaras dois átrios dois ventrículos não tem mistura de sangue bem importante isso então vamos lá vamos ver se você entendeu se tem dois tipos de sangue ela é simples ou dupla? é dupla se não tem mistura de sangue ela é completa ou incompleta? completa então a gente escreve aqui ó circulação é dupla porque tem dois tipos de sangue completa por que? que é completa porque não tem mistura de sangue aqui no ventrículo ele já é bem dividido certo? sangue venoso a gente representa na cor azul sangue arterial a gente representa na cor vermelha lembrando que sangue venoso é um sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico sangue arterial é um sangue pobre em gás carbônico e rico em oxigênio legal? então tá aí a circulação comparada é lógico né quando a gente fala dessa circulação comparada você vai dizer e a nossa circulação isso fica pra aula pra próxima aula a gente poder aprofundar em relação a circulação dos mamíferos certo? então olha só um detalhe quando a gente fala de exercício eu tenho aqui dois exercícios pra gente fechar essa aula pra gente poder resolver olha só com relação a estrutura do coração dos vertebrados analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta letra A nos peixes ósseos encontramos duas cavidades nos peixes cartilaginosos três cavidades eu não falei nada disso né então isso está o que? falso eu falei de peixe de modo geral e peixe de modo geral nós temos duas cavidades nós temos duas câmaras então falso letra A letra B nos anfíbios ocorre mistura total de sangue nos átrios não são dois átrios e ocorre mistura de sangue no único ventrículo que tem então falso não é mistura nos átrios é mistura lá no ventrículo letra C nos répteis crocodilianos a mistura parcial de sangue ocorre fora do coração no forame de panisa exatamente falamos sobre isso né crocodilianos tem já um coração com quatro cavidades e ocorre mistura de sangue fora do coração numa região chamada forame de panisa letra D nas aves a circulação é simples não nas aves a circulação é dupla e completa então falso letra D letra E nos mamíferos a válvula bicúspide encontra-se no lado direito do coração a válvula bicúspide fica do lado esquerdo do coração então falso também letra E show vamos para a próxima o coração dos peixes se caracteriza por apresentar dois átrios e dois ventrículos não é falou de peixe é um átrio e um ventrículo é o que está escrito aqui na letra C um átrio e um ventrículo legal gente então essa aula na verdade foi uma aula especial que eu preparei para vocês uma aula aí a mais em relação ao nosso material já que a gente pode dar uma ostentada em relação a gravação dessas aulas e disponibilizar para você que está estudando então não fique preocupado ah isso não tem no meu material tudo bem é uma forma da gente deixar você com um conteúdo bem completo nesse momento que você está estudando em casa legal gente então fechamos assim nossa primeira aula de sistema aqui né circulatório cardiovascular até a nossa aula de número 2 um grande abraço gente tchau 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 tchau